Aqui bebês cantam! Queremos muitos presentes E alegria também! Desejo uma festa linda Com amor pra vocês! Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo também! Desejo um Feliz Natal! Desejo um Feliz Natal! Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo também! Desejo uma festa linda Desejo uma festa linda Desejo uma festa linda Com amor pra vocês! Desejo um Feliz Natal! Desejo um Feliz Natal! Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo também! Desejo um Feliz Natal! 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 Obrigado.